Direito mesmo, moça? É, atrás do carro preto Tá Obrigada, viu, moça? Obrigada, desculpa Fica com Deus, tá? Obrigada, você também, bom trabalho Eu saí daqui, direto na delegacia do Espanhito, viu, queridão? O senhor é educado Tá bom? Você entra no carro dos outros e tem que encher o saco? Compre um carro e... É, enfim, é você, seu palhaço preconceituoso Ó, moça, é o seguinte Ó, vem cá, vem cá Tá sendo gravado aqui, tá? Se eu sair daqui, direto na delegacia, eu vou fazer um boletim contra ele Sim Tá? Ele mora aqui Ele mora aqui mesmo? Qual é o nome dele? Antônio Antônio? Antônio Pode avisar ele que eu vou na delegacia fazer um boletim, tá bom? Desculpa Não, não é desculpa, moça Ele entra no carro dos outros e tem que ter respeito Sim, lógico Tá bom? Pode avisar ele que eu vou na delegacia fazer um boletim Tá sendo gravado aqui, tá? Eu gravei a viagem toda, tá bom? Tá Eu vou chamar a viatura aqui Tá bom? Ó, moça A viagem tá na sua conta, viu? Vou chamar a viatura aqui agora Aqui ó, acabei de fazer o boletim e vi direto pra delegacia Tô aqui na região do Ipiranga Gente, o passageiro entrou no carro Começou um auê todo porque ele queria sentar no banco da frente E eu falei pra ele Não, você não vai sentar na frente Eu só levo o passageiro atrás A moça que solicitou a viagem Em momento nenhum ela foi mal educada comigo Ela pedindo pra ele pagar o tempo todo Ele não queria botar o cinto de segurança Não queria ficar quieto o tempo todo Resmungando Falando palavrão E eu não tava gravando a viagem Aí tava tocando a Dele E ele pedindo pra desligar o som Mudar a estação Eu tô pagando Eu vou mandar a música que eu quero ouvir Não sou obrigada o caminho todo ouvindo rap Eu falei Moço, não é rap Eu não escuto rap Se tivesse tocando funk aqui Você poderia ainda estar falando Mas não é funk Eu não quero saber Desliga essa porcaria Gritando dentro do carro E a moça que tava com ele Nem pra defender e falar nada Enfim Consegui gravar pelo menos Um pouco da viagem Quando eles perceberam que eu coloquei pra gravar Eles pararam, ficaram quietos Aí eu cheguei no destino Ainda perguntei se era pra desembarcar do lado direito mesmo A moça que pediu a viagem ainda Foi educada Falou, não moça, é aqui mesmo Atrás do carro preto Ele desceu do carro Ele já começou Me chamou de sapatão Começou a falar pra mim Enfiar o carro Mostrando o dedo, gente Gritando no meio da rua A gente não merece isso, gente Fala galera E aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí Sejam tendo um dia abençoado Um dia próspero Independente de onde vocês se encontram Independente de onde vocês estejam Eu deixei o vídeo no começo Pra vocês analisarem o que aconteceu E vocês viram o que aconteceu Eu já vou ser direto Entendeu? E reto Me mandaram esse vídeo E assim, isso sempre está acontecendo Entendeu? E acontecendo com muita frequência E o que eu fico mais abismado com tudo isso É que os aplicativos não tomam providência Vocês viram o tanto de palavrão Que eu tive que cortar ali Porque senão o vídeo não ia nem subir Um monte de palavrão Xingando a moça Entendeu? De sapatão A moça estava dentro do carro E não fez nada E quando desceu Xingaram a moça De tudo que é nome A moça fez um beola Ela estava chorando ali Entendeu? Porque só quem passa por isso Sabe Entendeu? O que é passar por isso Eu já tive aqui Dois casos de racismo Comigo Entendeu? Um eu já contei para vocês Em vídeos anteriores Que a moça quando rodava no dinheiro Jogou o dinheiro no chão Lá em São Caetano E falou Pega para você Que sua raça precisa mais A corrida era 12 reais Ela jogou 50 E o outro Entendeu? Entrou duas meninas na figueira Uma virou para outra E falou Nossa amiga Uma raça dessa fazia nu Para aquilo Foi para quem? Foi para mim Você entendeu? E que você fica mais triste Que o aplicativo Não toma providência nenhuma Não faz nada Então hoje Eu trouxe esse vídeo No dia de hoje Por que? Hoje exatamente No dia de hoje A gente vai fazer uma live Seis horas da tarde Eu e o doutor Fábio Entendeu? Ao vivo Vocês vão poder Perguntar Esclarecer Tirar dúvidas Posso ser excluído por isso? Isso dá banimento? Não dá banimento? Entendeu? O que que leva a uma exclusão? O que que eu posso fazer Se eu fui excluído por taxa Por isso Por aquilo? Entendeu? Ele vai tirar as dúvidas de vocês Você que foi bloqueado Que foi excluído Entendeu? Vai poder entrar em contato Aí com ele Não tem parceria nenhuma Tá? Já deixar bem claro pra vocês Não é parceria Não é nada Estou trazendo ele agora No canal Ele aceitou o convite Fiz o convite pra ele Ele aceitou Então vocês vão poder Tirar as dúvidas de vocês O que que você pode O que que não pode Porque tem muitas mentiras Aí fora Entendeu? Que ah eu não pode isso Não pode aquilo Não Vocês tem direito A muitas coisas Entendeu? Que vocês nem imaginam Que tem Que a gente não pode Mais ficar comendo Na mão dos aplicativos O próprio vereador De vocês lá Entendeu? Que vocês idolatram Entendeu? Só falta se ajoelhar Nos pés dele Vocês viram o que ele falou Vocês acompanharam O que ele falou Que tem Ele põe dinheiro na mesa Entendeu? Que tem Tem youtubers Entendeu? Que meio que ganha Um por fora Ele falou E ele mesmo disse Com a boca dele Que lá atrás Ele fazia assim Entendeu? Propaganda Já fez propaganda Pra Uber Pra 99 Bibi Ele falou da boca dele Não é ninguém que falou Ele falou Então assim Você vai confiar em quem? Entendeu? É difícil Eu venho até aqui Meio que Me desculpar Às vezes aí Pelos últimos vídeos Que eu venho Os últimos vídeos Não Faz tempo Eu não fazia vídeo assim Por um dos vídeos Que eu fiz aí Quando eu falei Da tal da mob zap lá, entendeu, eu me exaltei falei umas coisas que não deveria falar peço desculpa pra grande maioria dos inscritos aí, entendeu, né, que eu falei umas coisas muito pesadas, tem senhoras, tem crianças no canal, mas eu eu quando eu tô fazendo vídeo é assim entendeu, eu dependendo do que for, já fico nervoso, fico exaltado entendeu, e peço desculpa pra vocês aí, pessoas de bem, pessoas de coração, então eu convido vocês hoje, 6 horas da tarde, acompanhar a live, entendeu, ao vivo e tirar as dúvidas de vocês aí, com o doutor Fábio entendeu, e que isso não venha se não volte a acontecer, por quê com o passageiro pode e com o motorista, se é o motorista que faz um negócio desse daí, é homofóbico, se a pessoa desce falando que ele foi homofóbico isso e aquilo, ele é excluído foi igual o caso que aconteceu no caso do parceiro ainda bem que ele gravou a corrida, quando entrou um casal de homossexual, um abriu a calça do outro lá e com a mão lá dentro do negócio do outro e com a mão daqui, com a mão dali, quando ele olhou ele fez os dois descer, os dois desceram, sim do carro, subiram as calças lá desceram, reportaram ele como homofóbico e ele foi excluído a sorte dele que ele tinha isso aqui que eu falo pra vocês, câmera ele gravou, e graças a Deus ele conseguiu retornar a plataforma porque também deu uma repercussão muito grande se ele não tivesse uma câmera, hoje ele estaria excluído ou bloqueado na justiça, entendeu, não teria como provar porque o que vale é o que o passageiro fala, o que você fala do outro lado não vale nada, beleza galera fico com Deus, um abraço, não deixe de acompanhar a live hoje, 6 horas da tarde aqui no canal e tire todas as suas dúvidas um abraço, fico com Deus que isso não volte a acontecer, um abraço pra parceira tá tocando uma corrida aqui de 6 contos 6 contos não vira deixa eu desligar isso aqui, beleza fico com Deus, um abraço e até uma próxima galera fui e não nós Obrigado.